O seguinte, eu, obviamente, como sempre, sou um cara democrático, eu respeito a opinião de todo mundo, mas estou no meu direito de discordar de quem acha que o Corinthians fez um grande jogo. O Corinthians fez um jogo, mais uma vez, medíocre. É que o sarrafo do Corinthians da temporada é tão baixo, mas tão baixo, que quando consegue minimamente segurar um Flamengo desfalcado, sem Everton Ribeiro, sem Arrascaeta, ainda sem Bruno Henrique, etc e tal, que é a espinha dorsal do time do Flamengo do meio pra frente, as pessoas acham, puxa vida, o Corinthians conseguiu tomar, como falou muito bem o Pretzel, o gol de um cara que pediu pra sair, o Flamengo tinha um jogador a menos, e a zaga, mais uma vez, não consegue ter, sabe, solidez, taticamente falando. Então, o Corinthians fez mais um jogo medíocre no Campeonato Brasileiro, não consegue vencer, este mês será eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores, e se não abrir o olho rápido, vai jogar a Série B em 2024. Então, o senhor chancela exatamente isso que eu tô dizendo, porque, é isso, o Corinthians era uma mediocridade completa, né, quando melhora um pouquinho, você precisa exaltar, e talvez aí, o Vanderlei do Xemburgo consiga encontrar alguns caminhos pra poder melhorar esse time do Corinthians. Onde, Caprio? O Flamengo erra muito, Caprio. O Flamengo erra demais. O Corinthians ontem fez um jogo medíocre de novo, não melhorou porcaria nenhuma. Pelo amor de Deus. Exatamente, o Corinthians não foi mal, João. Foi péssimo. Tomou um gol de um cara com uma perna só, é verdade, aos 48 do segundo tempo. Quantos gols o Flamengo perdeu? Agora, é fato, é fato que... Quantas oportunidades o Flamengo teve? O Corinthians também teve oportunidade. Teve duas ali, outra vez ou outra. O Corinthians também teve. O Corinthians também teve. O Corinthians é grande que fez o Santos, fez nada. Para. Uma coisa, o Corinthians não tinha nada. Quando encontra alguma coisa, é um caminho pro Vanderlei do Xemburgo tentar, a partir disso, encontrar um passo. Porque é o seguinte, ó, vocês mesmos dizem que no ano passado, o Corinthians nas mãos do Vitor Pereira, com esse time, com esse elenco, era o mesmo elenco. Então, o Renato Augusto vai voltar. Com esse time, com esse elenco, o Corinthians terminou em quarto lugar o Campeonato Brasileiro. Então, talvez, o Vanderlei consiga encontrar algum caminho com esse time para não ser rebaixado. Porque hoje, a realidade do Corinthians é 45 pontos. É não ser rebaixado. E tentar encontrar aquele futebol do Vitor Pereira do ano passado, que levou o time ao quarto lugar do Campeonato, e é uma decisão de Copa do Brasil. Não que fosse um grande futebol. Não, claro que não. É que não era o futebol medonho que é hoje. Então, encontrar aquilo, encontrar aquilo é a missão do Vanderlei Luxemburgo. Já nas mãos do Vitor Pereira, o Corinthians já era medíocre como visitante. Sim, claro que é. Já era medíocre como visitante. Mas jogava mais bola do que agora. Jogava mais. Jogava mais. Por isso que essa é a missão do Vanderlei, encontrar, tentar, achar aquele caminho. Então, quando você estava... Não tinha nada como visitante. Era ridículo, medíocre. Quando você tem alguma coisinha ali, você já tem que começar, a partir disso, buscar algo um pouco melhor. E em casa, a obrigação de começar a vencer. Capri, o Flamengo, de fato, não fez uma grande partida ontem. Mas mesmo jogando mal e errando demais, o Flamengo teve umas três, quatro oportunidades claras para poder fazer gol e não conseguiu fazer. Muito pela sua incompetência, sem dúvida alguma. Então, assim, a 1 a 0, o Corinthians poderia ter vencido por 2 a 0? Poderia. Mas o Corinthians também é incompetente. Só que entre as duas incompetências, aí vai minimamente um pouco da qualidade técnica do adversário. O Flamengo conseguiu fazer um gol num erro juvenil. O Corinthians, no primeiro tempo, gente, constrangedor. Parecia sub-15 contra profissional. Que grande jogo do Dey, que jogou nada ontem de novo. É fato que um time sem Everton, Ribeiro e Arrascaeta, perde muito. Isso é um prejuízo danado para o Flamengo. Prejuízo.